O jogo de maior destaque nesta sexta-feira é a final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. O City do Guardiola contra o Fluminense do Diniz. Quem diria que a gente iria observar essa partida, iria degustar essa partida? Infelizmente, devido à baixa importância que todos os outros países e todos os outros continentes dão para essa competição, para o Fluminense, um time centenário, cheio de história, cheio de tradição, pode ser a partida mais importante da sua história. E para o City, é só um jogo que antecede a partida contra o Everton. E é um estorvo para o City ter que parar o seu grande objetivo, a Premier League, para ter que enfrentar duas equipes e levar para casa um título que para eles não importa. A gente vai falar muito sobre isso, sobre os cenários de trabalho e, obviamente, não falar só da parte técnica, porque para mim, futebol não é só técnica, só tática. Futebol é momento emocional e contexto. A gente vai falar muito sobre contexto no dia de hoje. Além disso, nós temos um jogo interessante na Série A Italiana, entre a Salina e Tana, que só tem uma vitória na competição contra o Milan. E também falaremos brevemente sobre Empoli e Lazio. E para finalizar, falaremos sobre o possível novo, já que a gente falou agora da Premier League, o possível novo líder da Premier League, o Aston Villa, que enfrenta o fraquinho chefe de United em casa. O Aston Villa, que faz uma temporada excepcional, uma das melhores, vai enfrentar uma equipe frágil e pode começar essa 18ª rodada na liderança do Campeonato Inglês. Meu nome é Theo Borges e espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para essa sexta, dia 22 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento de trabalho às 15h, na final do Mundial de Clubes, entre Manchester City do Guardiola e o Fluminense do Fernando Diniz. Esse é um jogo extremamente importante, principalmente para o Fluminense. Como eu falei na abertura desse planejamento, infelizmente o europeu não dá tanta importância para esse título. Na verdade, ele não dá importância alguma, comparado ao cenário sul-americano, que é tão vital para a gente. O Mundial é algo tão vital, que a gente gosta tanto, que a gente carrega na nossa história com tanto carinho e orgulho, mas lá fora é só um esturvo. Para o City é só o jogo que vai anteceder uma partida importante contra o Everton e que está impedindo o City de focar nessa fase final do ano na Premier League, que é tão importante com o Boxing Day, com jogos ali perto da virada do ano. Então, realmente, a importância para o Fluminense é muito maior. O City está literalmente cagando para esse jogo, mas é a obrigação dele vencer, porque como o grande campeão da Tríplice Coroa da última temporada e como um dos times mais ricos do mundo, que pode olhar para qualquer continente do mundo e falar, eu quero aquele jogador, eu quero esse jogador, eu quero aquele jogador, para compor o elenco e para jogar da melhor maneira possível, a obrigação acaba sendo dele, de vencer. Porque é o melhor, é o que tem os melhores jogadores, o que pode comprar os melhores jogadores. Então, mesmo não sendo o objetivo, a obrigação acaba sendo do City. Mas antes da gente começar a falar dessa partida, principalmente de trabalho, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo porque ajuda demais para o YouTube pegar esse conteúdo, divulgar para novas pessoas. Hoje o que não vai faltar é vídeo de City Fluminense, de setoristas, de comentaristas, de analistas táticos, de correspondentes. Não tem problema. Acho que é muito importante a gente observar e entender o contexto de vários cenários, mas também temos que falar de trabalho, né? O nosso objetivo aqui principal, os nossos dois grandes objetivos aqui, todos os dias, qual é? Primeiro, qual que é? Não perder dinheiro ou tentar, pelo menos, fazer o melhor possível para não perder esse dinheiro. E o segundo objetivo é fazer o melhor possível para tentar ganhar, né? Ninguém está aqui de bobeira, ok? Então, antes da gente começar, vou pedir o seu like no vídeo. Posso contar com você? Me ajuda num tanto que você não faz ideia. E se você não for inscrito nesse canal, eu ainda tenho nove dias para convencer esse seu coração gelado a se inscrever nesse canal. Nós temos uma meta esse ano. Quando eu falo nós, é porque a minha equipe formada só por mim está muito contente de estar chegando no final do ano com essa meta quase atingida, que foi fazer um Bom Dia Mercado todo santo dia. Tinha dia que não tinha um mísero jogo para falar. A gente foi buscar, eu e o meu analista de jogos, que no caso sou eu mesmo, a gente foi buscar algum jogo para comentar. Eu talvez não tenha trabalhado nesses dias ruins, mas como eu sei que alguns de vocês iam trabalhar, eu vim aqui e fiz esse planejamento junto com vocês. E foi um ano muito legal, de muito crescimento, muito aprendizado, que eu conheci mais sobre vocês. Para quem é do clube de membros, a gente se conheceu muito mais. Então, foi muito legal ver como vocês trabalham, onde vocês trabalham, e tentar ajudar um pouco mais nessa caminhada de vocês, assim como vocês tanto ajudam na minha caminhada, tá? Então, ainda tenho nove dias para convencer esse seu coração a se inscrever por aqui. E no ano que vem, teremos muito mais conteúdos do que o Bom Dia Mercado. Vamos começar então. Primeiro, vamos falar de trabalho. Depois a gente vai falar de contexto, ok? 1,29 é a cotação do CIT, 9,50 é a cotação do Fluminense. Apesar da gente verificar uma mudança na cotação do CIT em relação ao Orawa, ou seja, o CIT está com uma cotação um pouco mais alta, o super favoritismo segue o mesmo, porque a cotação do Fluminense também está mais alta em relação ao Orale, tá? Então, o super favoritismo do CIT não mudou, ok? Qual que é o provável cenário por aqui? O CIT não veio nesse Mundial para voltar com a taça. O CIT veio nesse Mundial para voltar com todos os jogadores que não estavam machucados intactos. Esse é o objetivo do CIT. Que o Mundial, que é a obrigação que ele tem lá por contrato participar, não atrapalhe o restante da sua temporada. O CIT já tem lesões no Jeremy, de sobrenome duvidoso, o De Bruyne, que não ia jogar mesmo, e o Haaland. Estão todos cortados. Não vão jogar contra o Fluminense. Mas o CIT não quer voltar para a Inglaterra com novos lesionados. Então, provavelmente, o CIT, para ter mais descanso, vai tentar ter a bola. E isso não é novidade para o CIT. Eu trouxe aqui um dado para a gente comentar, e eu já vou chegar nele, dessa questão de posse de bola. Como é muito provável que o CIT jogue com posse de bola, se você me perguntar assim, qual é a porcentagem de chance do Diniz querer propor jogo contra o Fluminense? Não é nem essa pergunta que a gente tem que fazer, porque só tem uma bola, não tem duas. Não tem como o Diniz ficar propondo jogo com uma bola e o CIT ficar propondo jogo com outra. É uma bola só. Então, como o CIT é o melhor fazendo esse tipo de jogo, porque geralmente quando a gente fala do Fluminense, a gente fala assim, ah, o Diniz quer ser o Guardiola, né? Quer ter a posse de bola o tempo todo. Esse é o contexto que a gente utiliza. O Guardiola tem hoje capacidade de ter os melhores jogadores fazendo essa função de proposição de jogo. E imagino que o CIT vai empenhar esse papel. Então, se você me perguntasse qual é a porcentagem de chance do CIT propor jogo com muita posse de bola no dia de hoje, 90 a 10, 80 a 20, no máximo. Então, muito provavelmente a gente vai ter o CIT com a posse. Em cima desse cenário, vamos abrir um parênteses. Como que a gente pode trabalhar esse jogo? Primeiro, com essa cotação de 1,30, no McChange, na maior do mundo, a Betfair, você vai encontrar essa cotação próximo de 1,40. Próximo de 1,40. Para essa cotação estabilizar com a posse de bola do CIT, você precisa que o Fluminense esteja sendo dominado. Ou que as chegadas ao ataque do Fluminense elas sejam com uma inferioridade numérica. E aí o CIT tem uma capacidade muito grande de transição defensiva, de recomposição. Porque o Ake e o Walker, que são jogadores de maior velocidade, eles recompõem muito bem. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do CIT contra o Urawa. Os japoneses ali, que corriam nas pontas, estou usando assim porque eles são rapidinhos, eles não davam conta de chegar na frente do Ake e do Walker. E eles não deram nenhum chute em direção do gol. No primeiro tempo não deram nenhum chute no geral, mas no segundo tempo deram dois chutes para fora. Porque a transição defensiva, a recomposição do CIT é muito veloz. Então o Fluminense vai ter que jogar com muita jogada individual. Porque na velocidade eles não vão ganhar. Isso no jogo 0x0, tá? Então para o Fluminense conseguir sair da zona de pressão, o Fluminense vai ter que tentar ter a bola, sair da marcação pressão, porque o CIT vai tentar fazer uma marcação pressão pós-perda. E os jogadores lá da frente vão ter que fazer um bom pivô e jogar com jogadas individuais, com drible. Porque é isso que diferencia o Fluminense, que não tem tanta velocidade ofensiva na saída do Urawa, por exemplo, que já tem um pouco mais de perna, que são jogadores mais novos, que estão acostumados a correr, a usar velocidade. É óbvio que o Fluminense em campo aberto, ele vai conseguir correr. Mas é muito difícil você botar os laterais do Fluminense, os pontos do Fluminense para correr, porque senão eles não conseguem voltar. Eu não posso botar o Marcelo para correr, até a linha de fundo, depois mandar ele voltar. Ah, não dá, não dá conta. Então quem vai ter que correr vão ser os jogadores da frente. E geralmente a gente vai ter inferioridade numérica. Se essa inferioridade numérica, concluindo o raciocínio, estiver eminente, o Fluminense não conseguir finalizar, a cotação vai continuar estabilizada e a gente vai poder trabalhar a favor do CIT. Ok? O que eu estou falando aqui de estabilização, você vai aprender no meu curso, o QR Code está ali embaixo, o Willian deixa para a gente, tá? E o link do meu curso também está aqui embaixo. E já vou deixar um cardzinho aqui em cima, o Willian também vai fixar aqui, para você entender como funciona esse novo bônus da Betfair, que para mim foi o melhor bônus já criado pela Betfair até hoje para quem é trader, para quem quer ser um trader, que é um bônus de reembolso, focado no seu estudo, tá? Sem rolover. Então clica nesse cardzinho do bônus e obviamente o link também está aqui embaixo para você ganhar 200 reais no seu primeiro depósito na minha parceira. 200 reais de reembolso, tá? Entenda o regulamento pelo vídeo. Aí a gente vai poder trabalhar a favor do CIT. Se, agora os contras, se o CIT mantém a posse de bola, o volume ofensivo é muito grande, mas o contra-ataque do Fluminense é perigoso, ele gera a finalização, o Fluminense não tem inferioridade numérica, ele consegue a paridade numérica, ele consegue chegar na linha de fundo, é um cenário para não exposição. Então a gente vai escolher ficar de fora, porque não fazer nada também é fazer alguma coisa. Também é tomar decisão. A tomada de decisão de não entrar é uma tomada de decisão importante, ok? Trabalhar contra o CIT eu não vou. Eu não tenho método para isso. Se você tiver, você pode fazer, desde que o Fluminense esteja criando muito perigo. Agora, uma dica que eu dou aqui para você. Eu sei que eu estou me estendendo, mas uma dica que eu dou para você, porque é importante. Eu não posso chegar aqui sem método para trabalhar contra o super favorito e hoje querer trabalhar. Ah, não, eu vou trabalhar contra o CIT porque eu quero estar dentro do mercado, porque é uma final de mundial e eu não quero ficar de fora. É um exemplo, tá? Aí eu venho para cá e não tenho método para trabalhar contra o super favorito. Eu tenho método para trabalhar a favor. Ah, hoje eu quero trabalhar contra. O Fluminense está jogando bem, na minha opinião, não, o CIT já deveria ter corrigido essa ódio. Aí eu começo a trabalhar contra o CIT. Aí eu não sei a gestão que eu vou usar porque eu nunca trabalhei, eu não tenho método validado. Eu não sei como eu vou me comportar. Aí o CIT, eu estou dentro do mercado, o CIT começa a me atacar, atacar a minha posição, no caso. O Fluminense está lá se defendendo e eu estou, pelo amor de Deus, Fábio, segura aí, Filipe Melo, Marcelo, me ajuda. E está lá o CIT bombardeando o Fluminense. Eu estou ali, já tomei essa garrafa de café inteira, estou tremendo. Gol do CIT. E aí eu estou numa posição que eu não estou confortável, que eu não tinha validado. Eu estava com uma gestão que não era coerente. Eu estou sentindo uma dor emocional que eu não estava acostumado. Eu estou com pensamentos de recuperação que eu não tinha. E a chance de eu fazer cagada daqui para frente é muito grande. Porque eu estou fora da minha zona de conforto. É por isso que eu falo que zona de conforto aqui na nossa área é bom. Porque quando a gente decide fazer uma coisa, a gente geralmente vai dentro de algo validado. Eu trabalho a favor do favorito porque eu sei quanto eu vou ganhar com a cotação em 40 se o gol acontecer aos 21, 22, 23 minutos. Eu sei quanto eu vou tomar de prejuízo se esse gol não sair até os 30. Eu sei quanto eu vou tomar de prejuízo se eu tomar um gol do Fluminense. Eu estou acostumado com esse prejuízo porque eu trabalho com uma gestão coerente. Tudo isso eu já estou acostumado. Não vai me causar uma pressão emocional que vai me fazer querer fazer cagada. Não. Simplesmente eu vou aceitar o prejuízo, fechar minha posição e vou embora. Agora, quando eu quero fazer algo só por fazer, porque eu estou assanhado, nossa, é final do Mundial, está todo mundo falando disso, vários influenciadores estão falando disso. Eu quero estar no mercado também, eu vou trabalhar no mercado porque eu nunca trabalhei, mas eu estou confiando. Se você nunca fez, não resolva começar hoje e se for começar, comece com pouco dinheiro. Ok? Muito cuidado. Fechando parênteses do Fluminense sendo dominado. Vamos agora a um cenário improvável, mas que pode acontecer, principalmente ao longo do jogo, que é o cenário do Fluminense com a posse de bola. Eu fui procurar um jogo que aconteceu aqui na 12ª rodada do campeonato da Premier League em 15 de fevereiro de 2023. Nesse jogo, o Arsenal jogou contra o City e teve 64% de posse de bola. Eu estou olhando aqui no tablet, então não vai dar para vocês verem aí. No primeiro tempo, a posse de bola foi de 60% contra 40% e no segundo foi de quase 70% contra 30%. Ou seja, no jogo inteiro, o City teve menos, mas bem menos, posse de bola. O placar do jogo foi 3x1 para o City, porque ele foi letal nos contra-ataques. Então, caso a gente tenha, de fato, o City não tendo a posse e esse é um cenário improvável, mas não é impossível, ele não vai deixar de ser perigoso por conta disso. Pelo contrário, talvez ele passe a ser até mais letal, porque o City, jogando em cima de uma linha alta exposta, se você lembrar do segundo gol do City contra o Urawa, foi aquela penetrada do Kovacic lá ele, foi um gol de transição ofensiva nas costas da zaga com o jogador cara a cara com o goleiro. Isso pode acontecer se o Fluminense estiver exposto. Isso pode acontecer se o City estiver vencendo por 1x0. Então, se o Fluminense quiser jogar propondo o jogo, e eu não critico o Diniz por fazer, se ele quiser brigar pela posse e quiser jogar com uma linha mais avançada, a gente não vai ter um City menos letal por conta disso. A gente só vai ter o City talvez um pouco mais cansado, porque quem detém a bola geralmente consegue descansar um pouco mais. Nesse tipo de cenário, eu não vou trabalhar contra o City, se o Fluminense estiver com a bola, eu vou mais olhar para o mercado de gols. Falando de mercado de gols, quando que eu quero me posicionar por aqui? Não vou me posicionar em mercado de gols no 0x0, porque a gente já viu na final de 2020 onde o Chelsea enfrentou, ou foi em 2020, 2021, onde o Chelsea enfrentou o Palmeiras um jogo mais under. A gente já viu na final de 2017 um jogo mais under com o Real Madrid e com o Grêmio. A gente já viu na final de 2019 do Flamengo contra o Liverpool também um jogo mais under. Então, eu só vou me posicionar em gols aqui se o City estiver na frente do placar e estiver tendo espaço para contra-atacar, ou se o Fluminense estiver tendo no placar e o Fluminense queira contra-atacar. Porque a gente sabe que para o time sul-americano vencer por 1x0 é vencer por goleada. E o Fluminense pode optar por não sair. Ele pode tentar aprofundar e compactar ainda mais o bloco. Então, o melhor cenário para trabalhar a favor de gols aqui é o City na frente do placar, ok? Aí sim, eu trabalharia gols por aqui. Fora disso, eu ficaria realmente de fora. Em relação a handicap asiáticos, não te indico, não te indico. Diferente do que a gente teve do City contra o Urawa, apesar de a gente poder também ter uma situação de contra-ataque acontecendo, ela só tende a acontecer se o City marcar muito cedo, se o primeiro gol for muito cedo. Se o Fluminense conseguisse segurar mais do que 45 minutos, como foi a questão do Urawa, a gente pode ter um jogo se arrastando para o final. E aí, meus amigos, se terminar empatado esse jogo, como o Fluminense está fazendo seu jogo de número 70 e blau, a gente pode ter o Fluminense mais contido tentando levar esse jogo para os pênaltis. Então, eu não te aconselho a pensar em handicaps, a não ser que você esteja ao vivo pensando nessa possibilidade com o City com gol eminente. Enquanto isso, eu ficaria de fora, tá? Bom, é isso. Em relação a trabalho, em relação a contexto, como eu já falei para vocês, para mim, é muito mais, o futebol é muito mais do que tática, do que técnica, é contexto, é emocional, é momento. Para o City, é só mais um jogo, é um estorvo, está impedindo ele de continuar focado na Premier League, é só mais um jogo antes do jogo contra o Everton, ninguém queria estar ali, os torcedores não estão nem aí, e etc. Para o Fluminense, pode ser o maior jogo da história, é um jogo ali, como diz o Fred da TNT, são os 90 minutos que podem levar esses jogadores para uma glória incrível, e obviamente, é o último jogo antes das férias, então teremos um Fluminense mesmo cheio de jogadores veteranos, como fez questão de enfatizar a reportagem lá do Telegraph na Inglaterra, dizendo que o City vai jogar contra um time de veteranos, assimilando esse jogo àqueles jogos festivos de fim de ano, de arrecadação de alimentos, é o último jogo do Fluminense no ano, eles não consideram que é o jogo de número talvez 70 do Fluminense, que o Fluminense está no final de temporada, mas que são só 90 minutos, e que o Fluminense pode sim, dar além do que pode na parte física para tentar buscar algo improvável por aqui, ninguém está aqui dizendo que o Fluminense é favorito, mas o Fluminense é capaz, esse é o contexto que eu vejo, uma importância extrema para o Fluminense, que tem mais 90 minutos antes das férias, e uma importância mínima para o City, que não vê a hora de ir embora para focar no seu grande objetivo, para quem vai trabalhar esse jogo, eu aconselho a deixar o clubismo de lado, ok? eu sei que você que não é tricolor, você não quer ver o Fluminense comemorando o título mundial, assim como você que não era palmeirense, não queria ver o Palmeiras comemorando o título mundial contra o Chelsea, você que não é flamenguista, não queria ver o Flamengo comemorando o título mundial contra o Liverpool, e assim vai, você que não é gremista, não queria ver o Grêmio comemorando o título mundial contra o Real Madrid, você que não era corintiano, não quis ter visto o Corinthians comemorando o título mundial contra o Chelsea, mas eu te aconselho, se for trabalhar esse jogo, deixar o clubismo de lado, para ele não te cegar, colocando trabalho de lado, que o Fluminense fosse campeão mundial, com todo respeito, gostaria muito, ia ser muito bonito de ver, principalmente porque o mundial de clubes vai mudar, e a chance de um time sul-americano ganhar vai ser cada vez menor, mas a gente sabe que a maior obrigação aqui é do City, e que o cenário do Fluminense campeão mundial é improvável, mas não é impossível, mas se você vier para trabalhar, deixa o seu clubismo de lado, para que você não fique cego, ou obviamente que perca algum tipo de oportunidade, ou que se posicione em algo sem valor, só porque é time A ou time B. Seguindo o nosso dia de trabalho, às 16h45, nós temos a Salernitana enfrentando o Milan, e aqui nós temos um cenário também de super favoritismo, porque fora de casa com uma cotação de 1,40, se o Milan estivesse em casa, ele teria uma cotação de 1,20, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui da última equipe no campeonato, né? Lanterna da competição Salernitana, com apenas uma vitória e 10 derrotas em 16 partidas. Como mandante, a Salernitana venceu um jogo, perdeu quatro e tomou 16 gols. E o Milan, no geral, está na terceira colocação, como visitante, teve quatro vitórias em oito jogos, só teve duas derrotas. Vamos falar um pouquinho sobre esse favoritismo do Milan e aonde, se é que pode, a Salernitana pode complicar a vida ou pelo menos dificultar um pouco a vida do Milan por aqui. Aqui o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso é só se tornar membro do canal, tem um cardzinho que aparece aí para você entender como funciona. Perceba uma coisa aqui de cara, o Milan foi o primeiro a marcar em 63% dos jogos, guarda essa informação. A Salernitana não saiu na frente em nenhum jogo dentro de casa. Isso quer dizer que a Salernitana não possa abrir o placar no dia de hoje? Claro que não, a Salernitana pode, mas o Milan vem tendo uma iniciativa maior e a Salernitana não tem demonstrado tanto assim. O Milan tem mais vitórias, não falhou em marcar em nenhum jogo fora, porém vem sofrendo gol com frequência. A média de gols sofridas do Milan é muito parecida com a média de gols e a quantidade de gols que sofre a frágil equipe da Salernitana. Então defensivamente o Milan não é tão bom. A Salernitana falou em marcar em quase 40% dos jogos, então dá para ver aqui que a média de gols marcados também é bem diferente, mas um ponto negativo aqui para a defesa do Milan. O primeiro tempo é o que a gente gosta. O favorito ele vence mais, ele tem poucas derrotas, ele tem mais gols marcados, o time zebra, o time não favorito, ele tem mais derrotas, tudo isso é o que a gente precisa. Se o Milan conseguir confirmar isso daqui em campo, teremos um padrão para trabalhar a favor do Milan ou contra a Salernitana. Tudo que a gente quer é que o Milan confirme isso daqui, mas até que ele confirme em campo, a gente não pode sair fazendo nenhuma entrada a favor do Milan, porque o Milan defensivamente é frágil. Já dá para perceber aqui, a quantidade de gols sofridos pelo Milan não é tão diferente do que a Salernitana sofre. No segundo tempo, temos o principal indício que o Milan tem problemas defensivos, porque ele passa a sofrer mais gols do que a Salernitana fora, ele sofre mais derrotas, tem menos vitórias, marca menos gols, ou seja, aqui no segundo tempo é até possível de afirmar que a Salernitana não só iguala, mas ela passa o Milan em algumas características. Então, infelizmente para o Milan, esse é um problema a ser resolvido. Então, o que a gente tem que pensar por aqui? Se o Milan apresentar o que a gente está acostumado a ver do Milan fora de casa no primeiro tempo, dá para trabalhar a favor do Milan. Qualquer coisa diferente disso é melhor ficar de fora. Nos últimos jogos entre eles, em todos os últimos jogos entre eles, o Milan conseguiu marcar 2x0, 2x2, 2x1 e 1x1. Em três desses jogos, o Milan sofreu 2, 1 e 1. E nas últimas vezes que o Milan visitou a Salernitana, isso aconteceu três vezes só na história, tá? Em 98, o Milan venceu por 2x1, agora em 2022, 2x2, esse daqui, e depois o Milan venceu por 2x1, esse daqui, em 2023, janeiro de 2023, tá? Então, nós temos o Milan que quando vai enfrentar a Salernitana, é uma equipe que também sofre gols. E a gente já viu que o Milan tem tido dificuldade. E aonde é essa dificuldade? Essa dificuldade geralmente é no final do jogo. O Milan sofre quase 60% dos gols a partir dos 60 minutos. curiosamente, é aqui que a Salernitana cresce. A Salernitana marcou 100% dos seus gols a partir dos 50 minutos. Então, no primeiro tempo, se a Salernitana se comportar exatamente do jeito que a gente gosta, a Salernitana deve perder o primeiro tempo ou pelo menos ser um pouco mais inofensiva e no segundo tempo partir para cima igual o Luca. Obviamente, deixando espaço para o Milan também marcar gol por aqui. Isso é o que a gente quer. Não é o que vai acontecer, tá? Se de fato a Salernitana tiver dificuldade no primeiro tempo, a gente pode trabalhar a favor do Milan por aqui. Se você é um panter, não te aconselho trabalhar com vitória do Milan nessa cotação. Esperaria uma cotação um pouco mais valorizada. Torceria até para a Salernitana sair na frente para quem sabe o Milan poder buscar uma recuperação, tá? E em relação ao handicap asiático, não te aconselho. Das últimas vezes que o Milan foi até ali, ele venceu por apenas um gol de diferença, tá? Quando venceu. Gosto de pensar então no mercado de dois e meio gols. Olha que a cotação está boa, hein? A cotação não está ruim, porque o Milan ele tem marcado em todos os jogos e tem sofrido com muita frequência. Então pelo menos dois gols aqui já estão quase garantidos. Tomara, né? Tomara. Mas se o dois e meio está bom, o over um e meio não demora também a ficar bom. Então dá para esperar uma melhoria por aqui dessa cotação. Dá para pensar no ambas marcam sim? O mercado não acredita, mas eu não duvido que essa frágil defesa do Milan possa sofrer, tá? É claro que a Salernitana não está na lanterna da competição por acaso, tá bom? Mas se o Milan relaxar, como o Milan tem tomado muito gol nos minutos finais, a Salernitana vai para cima igual o Luca. Dá para pensar sim no over limite, pegar pelo menos um golzinho a partir dos 70, porque tem saído bastante gol aqui nos jogos do Milan no final e a Salernitana se expõe bastante nesses últimos minutos. Às 17 horas na Premier League o Aston Villa enfrenta o Sheffield United com uma cotação próxima de 1,20, uma cotação bem baixa, que obviamente eu só indico trabalhar por aqui se você for um trader, a não ser que no no Punting você tenha um real motivo para pensar nos handicaps asiáticos do Aston Villa, tá? Talvez você tenha esse motivo, porque o Aston Villa além de poder ser primeiro colocado depois desse jogo, ele enfrenta o Lanterna da competição que foi a equipe que mais sofreu gol na Premier League até agora, 43, né? Uma média de 2,75 gols sofridos fora de casa, né? Por jogo é ainda maior, deve ser ainda maior, mas fora de casa é 2,75, tá? Então nós temos aqui algum indicativo de vitória do Aston Villa até por mais do que dois gols de diferença, só que futebol é jogado. E Lambari é pescado. Então vamos entender aqui os pontos fortes e os fracos do Aston Villa. Primeiro, um time que não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, venceu todas as partidas e em quase 90% dos jogos saiu na frente. Excelente. Tem sofrido gol com pouca frequência, quase 40% dos jogos ele fica sem sofrer. Muito bom. O chefe do United sofreu gol em todos os jogos, metade dos jogos não conseguiu marcar fora de casa, não sai na frente com tanta frequência e não venceu nenhuma partida, né? Então a média de gols do Aston Villa é brutal. O primeiro tempo do Aston Villa é de Almanac, nenhuma derrota, 10 gols marcados, nenhum gol sofrido, 75% de vitória contra uma equipe que não marcou nenhum gol, não venceu nenhum primeiro tempo e perdeu quase 65%. Tudo que a gente quer aqui é que esse primeiro tempo se confirme, né? Nos números, pelo menos em relação ao que está acontecendo no jogo. e no segundo tempo o time do Sheffield passa a conseguir vencer, conseguir marcar alguns golzinhos, mas aumenta muito o número de gols sofridos. Isso quer dizer que geralmente como está perdendo vai para cima igual um louco e acaba tomando mais gols e tudo que o Aston Villa quer aqui é uma vantagem no placar porque se ele tiver em vantagem provavelmente ele vai conseguir ampliar no contra-ataque. Além disso, nós temos uma característica de vários gols sofridos de cabeça, então se o Sheffield se compactar ali atrás ele vai acabar permitindo que o Aston Villa obviamente tenha bolas aéreas para poder marcar os seus gols, tá? E curiosamente a gente consegue perceber que o time do Sheffield toma bastante gol nos minutos finais. Por quê? Como é uma equipe que está quase sempre perdendo ele vai para cima igual um maluco de forma mais kamikaze e acaba cedendo oportunidade para o adversário. Se você é um trader por aqui então o que a gente precisa do Aston Villa em cima sem dar chance para o Sheffield contra-atacar para que a gente possa trabalhar essa estabilização em um back favorito no primeiro tempo, ok? Nada muito diferente disso se você não tem essa metodologia não precisa fazer nada não acho que você deva procurar em um outro pelo em ovo por aqui. Se você é um panter dá para pensar em uma vitória do Aston Villa por mais do que um gol de diferença? Bom, vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Sheffield principalmente fora de casa perdeu para o Chelsea por dois gols de diferença daria para ter trabalhado aqui o menos 1,25 ou menos 1,5 perdeu para o Burnley por 5x0 daria para ter trabalhado aqui um handicap tranquilo empatou com o Brighton isso aqui foi um resultado surpreendente, tá? O Brighton é uma boa equipe perdeu de goleada para o Arsenal perdeu para o Fulham por dois gols de diferença então vamos traçar aqui uma vitória do Aston Villa por pelo menos dois gols de diferença eu gosto de pensar nesse menos 1,5 ou no menos 1,25 o asiático, tá? Se você quiser pensar nesse cenário também eu acho interessante agora, como eu sou de trabalhar só ao vivo para mim é mais fácil, né? porque eu consigo perceber como o Aston Villa está se comportando como que o Sheffield está saindo para o contra-ataque se ele está tendo superioridade numérica ou não tudo isso é mais fácil de ver ao vivo para você que vai tomar essa posição num handicap asiático pré-live se eu fosse você eu esperava pelo menos o jogo começar antes de tomar essa eu estou com marca de cachorro aqui, ó cuidado, tem bastante cachorro em casa eu esperaria um pouquinho antes de fazer essa posição pelo menos coisa de alguns minutos para perceber como que o Sheffield está jogando se quiser trabalhar o mercado de gols o melhor dos mundos é o nosso Aston Villa na frente com uma vantagem obviamente no placar chamando o Sheffield para cima no segundo tempo buscar mais gols porque o Aston Villa é uma equipe que continua indo para cima mesmo quando está na frente do placar então dá para pensar assim Aston Villa na frente dá para pensar em talvez mais um ou dois gols acho que é um cenário interessante por aqui para a gente finalizar a nossa sexta-feira vou deixar aqui alguns jogos extras para você ficar de olho favoritos que vão jogar o Alnacir enfrenta o Altefac cuidado aqui é favorito é favorito mas é outra panela o Altefac é uma equipe se eu não me engano é treinada pelo Steve Gerrard é uma equipe também com a bufunfa então nós podemos ter aqui um jogo um pouquinho mais difícil pode ser até para gols Ample e Lazio faz um tempo que o Ample não consegue vencer a Lazio e é um time que vem perdendo com bastante frequência dentro de casa ou seja que tem muitos jogos sem vencer mas a Lazio vem de quatro jogos sem vitória aqui tem um outro jogo aqui fora de casa quatro jogos se não me engano são cinco é porque não está aparecendo aqui um jogo da Champions eu acho que vale a pena ficar de olho nessa possível complicação da Lazio por aqui o Milan também é uma equipe que pode se complicar porque sofre muitos gols temos na taça da liga o Braga enfrentando o Nacional não é fácil pegar o Nacional essa cotação do Braga me parece até um pouquinho baixa toma cuidado jogos para gols nós temos o Sassuolo com o Genoa é sempre muito bom trabalhar o Sassuolo tomara que ele se estiver na frente do placar continue atacando para a gente trabalhar gols Mons e Ferrentino é um bom jogo para correção de preço e é isso nessa sexta-feira tá bom? não esquece de deixar o like no vídeo não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e a gente se vê nesse sábado tá bom? um abraço para vocês e ficam com Deus Música 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 Música